olá pessoal tudo bem com vocês eu sou augusto estou aqui para mais um vídeo no canal nesse vídeo eu vou trazer uma novidade para quem é dono do s10 lite assim como eu chegou uma atualização nova para a one UI 5.1 a one UI 5.1 ela já foi atualizada no s10 lite e coincidentemente hoje chegou essa atualização nova para a one UI com novas funções então eu vou mostrar aqui para vocês o que tem nessa nova atualização e vocês também olhem aí no celular de vocês se já chegou essa atualização para vocês também deixe seu like compartilhe se você não é inscrito se inscreva e vamos para o vídeo eu já estou aqui com o meu celular para fazer a atualização e vocês podem ver que são exatamente 23 horas e 4 minutos de quinta-feira dia 22 de fevereiro então aqui em atualização de software vocês podem ver que tem a notificação aqui para baixar o celular já está atualizado para o one UI 5.1 mas essa nova atualização também é para a one UI 5.1 e aqui tem as principais novidades eu vou subindo e vocês podem aí tá pausando o vídeo para ler e aí o tamanho total de aproximadamente 1GB eu vou agora baixar a atualização e eu vou adiantar o vídeo então eu volto já já com o celular atualizado o telefone já foi atualizado então vamos lá ver nas configurações não o celular já foi atualizado a última atualização foi agora 22 de fevereiro de 2024 às 23h44 esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado comentem se vocês querem vídeo mostrando as atualizações tchau e até o próximo vídeo tchau 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 tchau